A pergunta que não quer calar a boca do povo rapaziada, o Motorola G8 Plus vai ser atualizado para o Android 11? Bom galera, no vídeo de hoje estou aqui para trazer um vídeo para falar sobre o Android 11 no Moto G8 Plus Sim, todos os vídeos que o pessoal vejam aí nos meus vídeos do G8 Power por exemplo, que já vai testar a sua arquitetura Inclusive vou deixar a linkada aqui nos cards para vocês, para vocês poderem conferir depois desse vídeo Vale muito a pena você estar assistindo este vídeo, tá rapaziada? E nos comentários deste vídeo tem muitas pessoas perguntando do Plus, já que ele é o pai maior da linha G8 Já que ele é mais completo que o próprio G8 Power, né? Eu já tive o G8 Power, né pessoal? Todo mundo sabe que teve aqui o programa de retenção de tela, essas coisas todas Aí, eu testei o som estéreo do G8 Power, um pouco que eu testei, que eu testei o G8 Power durante 24 horas E pessoal, eu não curti muito o som estéreo do G8 Power, não é tão de alta qualidade Então, eu notei isso, e eu notei também que o som estéreo do G8 Plus é bem mais superior do que o do próprio Power, tá? Eu notei isso de fato, tá? Não é fã boizíssimo meu, tá pessoal? Você sabe que eu sempre estou ali para falar a verdade, mesmo eu sendo fã da Motorola Eu estou ali sempre falando a verdade Agora, em quesito bateria, sim, o G8 Power é melhor do que o Plus, tá pessoal? Mas aí, você sabe que o Plus ganha em câmera Eu notei muita diferença também, que a câmera frontal, tanto a câmera frontal, tanto a traseira do Plus É superior ao G8 Power, né pessoal? Eu também senti saudade do Wi-Fi 5 GHz, já que meu roteador tem essa compatibilidade com essa internet fibra ótica E o G8 Power não tinha essa compatibilidade E eu com 100 MB de internet, eu consegui ali 70 MB a 60 MB Já com 5G, eu consigo aí os meus 90 a 100 MB Ai, tá rapaziada? Mas a pergunta que não quer calar a boca do povo, né rapaziada? Droid G8 Plus vai ser atualizado também para o Android 11? Eu vou tirar a sua dúvida, eu vou tentar tirar a sua dúvida, tá pessoal? Neste vídeo aqui, tá? Lembrando que o like é muito importante, que ajuda bastante o meu trabalho O meu Instagram oficial do canal tá aqui embaixo na descrição, estamos a 1k de seguidor lá, tá rapaziada? Estamos bem pertinho mesmo de chegar a 1k de seguidor lá E o nosso Telegram também tá aqui embaixo na descrição, caso você quiser entrar no nosso grupinho do Droid R no Telegram, ok? Então sem mais enrolação, vamos falar a teoria, pessoal Pessoal, tudo que eu estiver falando aqui é tudo teoria, não é nada oficial da Motorola Então tô deixando bem claro, atenção, é um vídeo de teoria, não é nada oficial da Motorola, tá? Tem muitas pessoas que não assistem o vídeo, não assistem o vídeo todo, né pessoal? Por preguiça, ah Droid, seu vídeo é muito longo, não Me desculpa se meu vídeo é longo, mas eu prefiro fazer um vídeo longo, vocês gostando ou não Mas pelo menos a minha parte eu fiz de explicar a todos vocês aí em um único vídeo só, ok? Galera, todo mundo sabe que a linha G tem um update de... Galera, todo mundo sabe que a linha G tem sua política de um update a cada atualização Então se você comprou o G6 Plus ali, recebeu o Android 9, não recebe o Android 10 Você comprou a linha G7 ali, recebeu o Android 10, não recebe o Android 11 Então é assim que funciona a política de atualização da Motorola, pelo menos até a data deste vídeo Porque nos lançamentos, vamos supor que no futuro aí, 2022 ou no meio de 2021 A Motorola muda a política de atualização É claro que vai valer essa política do aparelho que for lançado em diante, tá pessoal? Ah Droid, não fica pensando aqui, ah mudou a política, então o meu G6 vai receber o Android 10 Não, não existe isso, vai valer pro aparelho que for lançado em diante, tá? Então fica atento aí, fica bem claro pra vocês Pessoal, e todo mundo sabe que o G8 Power e o G8 Normal está confirmadíssimo pela Motorola Que vai receber o Android 11, já que ele veio de fábrica com o Android 10 Então, como foi pra vocês, a política de atualização da Motorola é um update Então, o G8 Power e o G8 Normal, entre aspas, não recebeu o seu update E já o G8 Plus veio de fábrica com o Android 9, né pessoal? Porque ele foi lançado em 2019, não em 2020, como aconteceu com o Power e o G8 tradicional Então, todo mundo sabe pessoal, que quando lançou o G8 Plus e o G8 Play A Motorola não tinha permissão de colocar o Android 10 ainda pessoal Porque o Android 10 estaria estar lançando ainda, né? Só poderia estar os pixels com o Android 10 É como tá acontecendo com o Android 11 no caso agora Só os pixels que estão com o Android 11, então provavelmente ano que vem Agora os aparelhos começam a ser atualizados para o novo software do Android, né pessoal? O pessoal tá me perguntando muito se o G8 Plus vai ser atualizado Já que ele veio com o 9, já que ele é o maior da linha G8 Já que ele é superior ao G8 Power Então não fazia sentido o G8 Plus não ir pro Android 11 E o Power e o tradicional ir pro Android 11 Pessoal, na minha opinião, eu, o Droid Alien falando Na minha opinião, o G8 Plus vai sim ser atualizado para o Android 11 Poxa, Droid, mas não é você que implica tanto aí com a linha G6 Que é apenas update, não Aí é diferente, rapaziada Como eu falei pra vocês, a Motorola lançou o G8 Plus no finalzinho de 2019 Né pessoal? Eu achei meio estranho da Motorola ter lançado no finalzinho de 2019 Ela vai ter lançado em 2020 junto com o Power e o G8 tradicional Logo tudo de uma vez, como ela fez com a LNG6, LNG7, LNG5 e por aí vai Pra poder já vir lá com o Android 10 e não ficar essa dor de cabeça aí, né rapaziada? Bom galera, meio que esse update pessoal Esse update que chegou no G8 Plus do Android 10 Meio que não contou o seu Zoom Update Como eu falei pra vocês, já cansei de falar pra vocês A Motorola não atualizou o G8 Plus Não podia lançar o aparelho com o Android 10 pessoal Por conta do Google, né? Que não podia lançar o Android no dia Porque só poderia ser em janeiro e em diante pessoal Então foi por isso que o G8 Plus e o G8 Play não veio com o Android 10 Tá pessoal? Então fica bem claro aí que eu não sei se o Play vai pro Android 11 Porque ele já é bem mais fraquinho Já o G8 Plus, possa ser que ele tenha essa chance de receber o Android 11 Tá? Como foi pra vocês, nada confirmado Porque a linha já é um update Mas é a minha opinião que eu acabei de dar pra vocês Aí, tá rapaziada? Comente aqui embaixo, aqui nos comentários O que você acha do G8 Plus Se ele vai ser atualizado ou não Comente aí o seu ponto de vista pessoal Que eu vou estar lendo todos os seus comentários E irei também, é claro, estar marcando o Amei E respondendo todos os comentários Que eu consegui responder aí, ok? Então vou encerrando mais um vídeo Vamos esperar pessoal Chegar aí ano que vem Pra gente poder ter uma confirmação exata do G8 Plus com o Android 11 pessoal O pessoal pergunta muito sobre e tal E eu comento lá, canso de comentar que está muito cedo Pra falar disso pessoal Também no final de 2020 Então deixa chegar o naipe do Android 11 Que vai chegar bem mais profundo em 2021 Aí, a gente vai estar mais no pique Pra falar do Android 11 Porque vai surgir mais informações Aí, tá rapaziada? Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu! E aí, tá rapaziada? E aí, tá rapaziada? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto